Você sabe o que é NPC? O que vou falar e mostrar aqui pode chocar alguns. Então esteja preparado. Primeiro, explicarei rapidamente o que é um NPC. Os videogames, os NPCs, personagens não jogáveis, são personagens que não têm muita personalidade. Eles fazem sempre as mesmas coisas. A questão é que algumas pessoas estão fazendo isso na vida real. Elas querem ganhar curtidas, seguidores e, claro, dinheiro. Só que tem um problema. E antes de te mostrar, eu já quero te pedir para que se inscreva no canal, curta esse vídeo e envie para algum amigo que se interessa pelos assuntos falados aqui no canal. Já não é de hoje que vemos as pessoas indo longe demais e deixando de ser elas mesmas. Elas ficam tão obcecadas em serem engraçadas ou estranhas que perdem quem são de verdade. Isso acontece porque querem atenção a qualquer custo. A pressão para ser popular online e ganhar dinheiro pode fazer as pessoas esquecerem de quem são de verdade. Isso pode afetar a autoestima e até a saúde mental delas. A diferença entre o que é de verdade e o que é só uma mentira na internet fica confusa. E isso não é algo único das lives de NPCs. Você sabe quem é esse rapaz? Conhecido como Nicocado Avocado, era um rapaz que tinha sonho de ser violinista. Compartilhava conteúdos relacionados à sua vida como vegetariano. Mas ele começou a perceber que falar sobre vegetarianismo não estava dando o número de likes e seguidores que ele gostaria. Então ele resolveu mudar. Você é o que você come. A transformação dele foi brutal. Tudo por likes e seguidores. E, obviamente, dinheiro. Ao ponto de destruir sua própria vida para chegar nesse objetivo. Mas talvez a grande pergunta seja o que faz as pessoas se interessarem por esse tipo de conteúdo? Afinal, qual o prazer que as pessoas têm em verem a outra se ridicularizando, destruindo suas próprias vidas? Como o nome NPC já diz, são personagens não jogáveis. Algumas pessoas estão dispostas a sacrificar sua autenticidade e dignidade para ganhar fama. E muitas, justamente, têm o prazer em ver a outra pessoa em situações de sofrimento e angústia. Nesse caso, se divertem para ver a outra pessoa humilhada. Me lembra o filme Jogos Mortais. Enquanto alguns se ridicularizam em busca da atenção, há uma dinâmica complexa em que alguns espectadores parecem gostar de ver o outro em situações extremas. E eu quero saber o que você genuinamente sentiu quando soube dessa moda das lives NPC. No caso das lives NPC, eles controlam o personagem através dos presentes que enviam. Então, presentes valem dinheiro. E o personagem precisa ficar repetindo igual um robô que recebeu. E eu não preciso nem entrar nos aspectos psicológicos que podem acarretar na psique desse indivíduo. Mas a motivação principal é o dinheiro. Mas será que é necessário chegar a esse extremo? Deixar de ser você mesmo por dinheiro? A vida, muitas vezes, pode ser vista como um palco. Onde representamos diferentes papéis. Assim como os personagens em um videogame. Ou as personas que algumas pessoas adotam nas redes sociais. No entanto, é importante lembrar que a autenticidade e a integridade são fundamentais para uma vida plena e significativa. Assim como as pessoas que sacrificam por atenção nas redes sociais perdem sua verdadeira identidade. Aqueles que vivem suas vidas de maneira inautêntica podem se sentir vazias e insatisfeitas. Quando aplicamos essa ideia ao mundo dos negócios e do empreendedorismo vemos que também há uma tendência de algumas pessoas a seguir caminhos que podem não estar alinhados com seus valores e paixões. Apenas uma busca por lucro rápido. No entanto, essa abordagem raramente leva a uma satisfação duradoura. Mas o que você talvez não saiba é que é possível alinhar uma personalidade atraente e verdadeira com um resultado significativo. E existe uma grande diferença entre ser diferenciado e diferentão. E para ser um diferenciado, eu te convido a conhecer o meu treinamento online Masterclass Simbologia e Semiótica. Nela, ensino você a ter uma visão simbólica e imagética, definindo seu arquétipo e conseguindo ter mais alcance e autoridade para vender mais. Da forma certa e sem precisar chamar atenção com essas bizarrices que são as lives NPC. O link para se inscrever está aqui na descrição do vídeo. Vamos juntos mostrar como se faz.